Eu tenho muito orgulho dessa série Que Filhos Você Quer Deixar para o Mundo Eu acho que foi muito bem feito Um trabalho da minha equipe incrível Muito grato a todos Que colaboraram nesse processo E o que eu falei no final ali De que o Cricicri não é só Sobre nossos filhos, é sobre a gente Não tem como a gente Transformar os nossos filhos Sem transformar a gente Escuta isso A transformação vai ter que passar Por você, você não vai aprender Aqui só algumas coisas Um beabá, fórmulas para você pegar E fazer com os filhos e acabou Vai ter que passar por você As transformações Agora vocês vão ter dois módulos Um módulo start Que tem duas aulas que são Como se fossem aulas inaugurais Conceitos básicos que a gente traz E depois o módulo chamado Como as crianças aprendem Que esse módulo podia ser até um curso A parte sobre aprendizagem Não só de crianças Mas de adultos também Ele vai mostrar as várias formas Com que Seres humanos aprendem Crianças e adultos Algumas que são mais importantes Em algumas situações Outros em outros contextos Mas vocês vão ver que tem uma Que é imbatível Vou dar a dica É o exemplo Só fazendo spoiler Então com vocês agora O módulo start E o módulo Como as crianças aprendem E o módulo A gente vai falar